Sob a liderança do OSHA, Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, agências humanitárias viajaram para Maxas, na porção centro-sul da Somália, para avaliar a situação local. Localizada na região de Hiram, Maxas é uma das áreas recuperadas do grupo radical Al-Shabaab pelas Forças Armadas Nacionais e pela Missão de Paz da União Africana no país. A visita foi parte de um esforço da comunidade humanitária para averiguar a situação em áreas recentemente tornadas acessíveis na Somália e para determinar e distribuir a assistência necessária a fim de reverter a crise social vivida pelo país. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.